Depois de Eduardo, um anúncio afrontando os votos de que Riquelme poderia jogar no Atlético em 2013, o Nudinho da Ucha afirmou que não ligou para o argentino, convidando-o para assinar pelo clube Aldo Inigo, como chegou a ser divulgado. Disse, não procede, enquanto o Ronaldo Inigo não teve uma aceleria feita contra o Riquelme. E quando a diretora de futebol do Galo, a necessidade do clube não combina com o Riquelme. A função de Riquelme é exatamente a que o Nudinho vai em campo pelo Atlético. Ex-jogador formado no Riquelme, o atual Técnico está no principal do clube, mas é do... ...mais é do... ...geral técnico do Tribunal nas primeiras rodadas do Campeonato Aúcio. São dois dos motivos que o Levan assumiram como órgão. O primeiro é o ponto de frente jogar as primeiras rodadas do Estadual, com ex-elos e com melhores.